Música Foi publicado o edital do novo concurso da Petrobras. A estatal deve preencher 1.119 vagas, sendo 373 imediatas e 746 para cadastro de reserva. Todas as oportunidades são de nível médio técnico, com salário de até 5.563 reais. Segundo a Echatal, não é exigida a comprovação de experiência profissional. As vagas são para atuação como profissional de nível técnico júnior em diversas áreas. A Petrobras também deve oferecer previdência complementar e plano de saúde, além de benefícios educacionais para dependentes. As inscrições para o concurso terão início no próximo dia 15 e seguem até o dia 17 de março no site do Sebrasp. Inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e doadores de medula óssea podem solicitar a isenção da taxa no site da Banca Organizadora, que é o Sebrasp, a partir do dia 15 até o dia 27 de fevereiro. A CIDADE NO SEGUNIA Legenda Adriana Zanotto